Olá, roqueiras e roqueiros, hoje vamos apresentar para vocês o primeiro Moog Show Especial, que é um registro que a TV Minas fez do aniversário da Rádio Liberdade FM, que rolou dia 14, 15 e 16 no Chico Nunes. Bem, um programa de rock é um anseio velhíssimo da moçada que se interessa pelas novidades do funk, do rock, do hip-hop, do pop e etc, né? E nós fizemos justamente aquilo que você quer ver e não tinha. Bem, esse é um programa experimental que vai ao ar nesse domingo, no próximo e no outro. Hoje nós vamos ter a presença de dois grupos paulistas. Beleza! Trata-se do grupo Feline, que faz uma MPB experimental, uma coisa assim, beleza? E o Ghetto, que é um grupo de funk e hip-hop e rock também, né? Semana que vem nós vamos ter o Sex Explícito e o Defala. E na outra semana nós vamos ter o Mira e o Último Número. Então, com vocês, Moog Show, levanta o som! E na outra semana nós vamos ter o teste do Wayne e o gado. E aí, meu Deus, vamos ter ouste tomado. E aí, meu Deus, vamos ter o texto tomado. Então, com você, Moog Show, eu vou te dar um pouco e ... aí, meu Deus... Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Eu queria uma salva de palmas pro nosso baterista. Quando eu morrer, uma nuvem de pó vai me suceder. Sem lampeão, talvez veite no escuro meu coração. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Oh, yeah Quando eu morrer Cega a linha, vem com o mundo dizer Lá no fundão Oh, yeah Morre mais um amigo do coração Ai, Arthur Jacó Oh, mundo velho sem pôr pedra Ah, abre taxa, sozinho, invisível cordão Como a gente faz que esperar Um conto tonto, um pumba, meu boi na poeira Sai de baixo da elva e mastiga as estrelas Vem do meio da selva escura Sazueira, quero ouvir Arthur Jacó Sazueira Sazueira Oh, yeah Sazueira 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 Sem lampeão Sazueira Sazueira Pvilі Sazueira 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 Sai de embaixo da relva e mastiga as estrelas Vem no banho da selva escura, só doer Everybody now! Comigo! 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 Pio Bela. Também é uma música nova. A mais longa noite, o mais longo dia. Verona Tita, Pio Bela. A sombra, o bonde, a janela aberta. Verona Tita, Pio Bela. O quadro voa numa bicicleta. Verona Tita, Pio Bela. A garça na ilhota do Rio Tietê. Verona Tita, Pio Bela. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.